Música Essa música é uma homenagem à velha barra da Start de Sá. Nós gravamos no CD, no primeiro CD da ala de compositores da Start de Sá, que é uma pioneira que fizemos. Os autores, tem o Sim Paz, Luciano Primo, Alexandre Naval, Álvaro Roberto, Julia Castro e a Estrada Start de Sá. O nosso amigo que não está aqui, que é o Luiz Sabatinho, contigo profissional, vamos aqui em Coaf, essa obra-prima de emocionante que foi uma homenagem à nossa querida velha barra da Start. Vamos ver, vamos. Marcelo, é você, Marcelo, vai. Música 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 Essa parceria é parceria de amigos, né? Então nós começamos a elaborar o trabalho numa reunião de amigos, né? Luciano Primo convidou algumas pessoas para a gente participar do samba Exaltação a Velha Guarda. Eu tinha alguns trechos, ele tinha alguns trechos, Roberto tinha uns trechos, Alexandre, e a Júlia contribuiu com a melodia juntamente com todo mundo. Então foi um trabalho conjunto, foi muito emocionante a gente concretizar esse trabalho em família. Coisa maravilhosa, né? Começou tudo, né? Exatamente. Tem um parceiro que infelizmente não está funcionando aqui, que é o Luiz Sapatinho, até o mais que está trabalhando aí no Porto Milho, mas é uma honra maior ainda. Isso aí. Monstros sagrados aqui. Não tem monstros carinhos. O que esses dois criaram, que foi a dança da lua. Essa é uma honra cariosa de chamar vergonha. Quando o Alexandre me ligou, o Alexandre me ligou, ele falou assim, Roberto, olha só, tem uma parceria aí no samba aí do CD, vai quer os caras, aí ele. E o Silpaz, Luciano Primo, eu falei, tô dentro, tô dentro, tô dentro que isso é uma oportunidade única, tô dentro. O cara, pô, o Silpaz, pô, falar de compositor, a gente tem que falar do Silpaz, né? E o que eles falaram, vamos botar uma voz feminina, que já está na parceria, e ela só vai cantar, ela que vai ser a cantora da música. Que honra, gente. É porque na realidade o samba, ele só fica pronto a partir do momento que você grava o samba. Então, até a gente chegar ao ponto de gravar o samba, houve alguma coisa a nível de melodia, onde ela foi ajustando pra voz dela, o ponto dela, sem sacrifício, entendeu? Então, é um conjunto de coisas, né? Então, participar com essa rapaziada, principalmente com essa princesa aqui, que foi da Amirim, né? É, exatamente. Então, assim, os livros antigos, é a Amirim, né? Cantando o samba. Exato, a galera agora, né? É o início, não vai fazer nada, não vai fazer nada, mas é a história. É, exatamente. É a história do começo, é isso aí, né? E você ver o CD, Luciano, naquele palco, naquela emoção, acho que ali pagou o ingresso de todo mundo que estava na quadra naquele dia. Foi lindo. Luciano, acho que ele incorporou alguma coisa ali que... A velha guarda, ela te reverenciava você lá na quadra, cara. É verdade. Se você for olhar o CD, você posta sempre isso no Facebook, que toda vez que você vê, você se emociona. Ali eu me senti, de fato, velha guarda, que estavam na dúvida se eu era velha guarda ou como fosse tu, pintou essa coisa aí. E ser velha guarda da Estácio, pra mim, é uma honra, é uma honra, é uma honra, entendeu? Eu sou muito feliz por isso. E, de fato, eu sei que eu tô na Estácio, a velha guarda faz parte de mim, que vai viver sempre o eterno bicho novo. A dona Chimbinha, por exemplo, é uma pessoa que sempre vai aqui morar na minha vida. E o bicho novo é um deles, é o macadamio. Esse samba, na realidade, nós estamos tentando levar esse povo que viveu, que, de fato, é a nossa inspiração. Que é a história da Estácio, né? Que é a história da Estácio. É a história da Estácio. Tem uma lenda viva aqui, vocês. E o interessante é o seguinte, é quando a gente fala, só faltar você, faltar você pra tentar me entender, sua velha guarda na avenida, a razão da sua vida amanhã será você, poxa, todos nós vamos chegar a esse lugar, né? Todos nós vamos ser velha guarda, né? Nós já somos, né? Não, eu não. Eu estou nessa, onde? Eu ainda estou... E o barato é que chegou. É, isso aí. Chegou, muitos também não vão chegar. Exatamente. Infelizmente, mas chegou. Nós lembramos aí da escola, lá perto da casa dele, quando tinha o ensaio, era lá de São. Era o pessoal do Gaudete, entendeu? E lá, era que era a nossa sede. Tem essa música aí, né? Tem, tem. O título pode falar, não, galera. Não, mas realmente nós nascemos na colina do Estácio de São, né? Nasci na colina do Estácio de São, né? Então, qual parte dele eu aprendi a improvisar. E com rodas de samba aprendi a gravar a poesia. É, transformando em música popular. Só do berço da deixa eu falar. Lá eu nasci, me criei e aprendi tudo o que sei neste mundo de ilusão. Hoje, me encontro no asfalto para cantar Partido Alto com essa misto de geração. Ah, é que beleza. Isso aí. Ah, é que eu vou só na diretora do corpo da viola, já. Vou carregar com amor. Entendeu? A maja da nossa escola sempre vai. Viajar lá da lado com a inspiração. Não é isso? Nas brumas do tempo. Isso aí. Tem uma coisa que vocês não podem deixar. Não, olha. Não pode passar. Então, eu chamava meio com o Marcelo Caraba, que é uma música antológica, na Estraça de Sá, que é a Dança da Lua. Ah, é. Eu vou pegar meu amigo pelo pé aqui, que a doida vai tentar a melodia, mas você não tem que... Falar do estádio, não falar em Sino de Nazaré, não falar em Dança da Lua, não se me enlou com essa estádio. Sino de Nazaré. Sino de Nazaré. Sino de Dança da Lua. E a Juliana que eu estou mostrando uma coisa. Nossa, eu adoro. Com certeza, é a minha favorita no estádio. Eu vou agarrar. Não é porque vocês estão aqui não, tá? Mas é verdade. Eu lembro de você, que menininha, tá? É sério, não se mentir. Nova geração. É, nova geração. Eu vou continuar se mentindo a estádio. Começou a se mentir. É, nova geração. Eu me lembro muito de você, e seja pra hoje de você. Bom dia, Juliana. Muito bem. Obrigado, obrigado. Dança da Lua. Vamos lá. Vaiô, 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 vaiô. A dança já vai começar. Oba, oba. Vaiô, 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 vaiô. O que é 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 o que E assim, a lua dançou e se fez crescente E revelou, e revelou, e revelou o reino das pedras dele Os maquaris, os maquaris e os assassins Canção, eu mando as matas, que protege os amazonas Para as guerreiras da nação encaminhada Bota fogo na fogueira, para clarear Caipora, caminjante, não quer parar Se vai dar lume, não ilumina, não vai assaltar A prisão é no novo rei, para a lua cheia a libertar E bota fogo na fogueira, para clarear Caipora, caminjante, não quer parar Se vai dar lume, não ilumina, não vai assaltar A prisão é no novo rei, para a lua cheia a libertar E bota fogo na fogueira, para a lua cheia a libertar E bota fogo na fogueira, por paz é de qualquer par Essas tesas que estão sob sua proteção Eu não vou me cantar, não vai assaltar Quando vier, reduzirá a claridade Já consigo a maldade, o rei de acusar As lua negras casarão com Satanás O bucha hoje é um mar, o verdadeiro sabá A Deus da maior partilha A lua neve é cheia roda A luz é do amor, o preto e branco é colorido Tudo é mais lindo no nosso interior Clareou, 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 clareou A dança já vai começar Opa! Opa! Glareou, clareou, clareou A Estátil Telo é como vai A Estátil Telo é como vai A Estátil Telo é como vai